Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um bolo e vou compartilhar com vocês. Amanhã é dia dos pais e eu quero levar um bolinho para a gente comer depois do almoço. E os meus pais vão vir para cá, a gente vai fazer um churrasquinho ali na casa dos meus irmãos para poder comemorar o dia dos pais em família. E eu vou aproveitar e vou fazer um bolinho para levar para lá para a gente comer. E eu vou compartilhar com vocês a receitinha do bolo. Na verdade do recheio e da cobertura vai ser um bolinho bem simples, mas eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem deixe seu like. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem vindo. Já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E para fazer o bolo eu vou utilizar essas massas prontas aqui ó, de chocolate né. E a receita gente, eu vou seguir essa receitinha mesmo que vem aqui na embalagem ó. Aí eu vou fazer o bolo né, aí na hora que o bolo estiver pronto eu vou desenformar né. E vou rechear ele com prestígio né, que daí eu vou mostrar certinho o passo a passo do recheio para vocês. E a cobertura também, vou fazer uma cobertura de chocolate. Não vou fazer cobertura de chantilly não, porque eu gosto mais de chocolate, acho mais gostoso. Então vou fazer aqui né, e na hora que estiver pronto eu volto e mostro para vocês. Já coloquei o bolo né, para assar. E agora eu vou preparar o recheio do bolo, e eu vou fazer o recheio de prestígio. Vou colocar 200 ml de leite. Ó, coloquei 200 ml aqui dentro. Vou colocar também gente ó, uma latinha de leite condensado. Caso vocês queiram fazer na casa de vocês, pode ser qualquer leite condensado. Eu vou utilizar este da moça aqui ó. Ó, colocar, não vou colocar tudo não. Não precisa ser uma caixinha inteira né. Eu vou mexendo aqui para ver, se caso precisar colocar mais, eu coloco né. Aí eu vou mexer bem ó, para misturar o leite com o leite condensado. Porque o leite condensado, ele é mais denso um pouco né. Então leva um tempinho para misturar ó. E vou colocar também gente ó, uma xícara de coco ralado. O meu coco ralado, ele não tem açúcar. Então ó, uma xícara de coco ralado. E aqui agora ó, eu vou mexer bem até ele virar um creme né. Eu acho que eu vou colocar mais um pouco desse leite condensado. Vou colocar tudo essa caixinha né gente, para se sobrar não tem importância não. E eu coloquei todinha a caixa de leite condensado né. E agora gente, eu vou mexer até ele dar o ponto. Enquanto estiver no ponto, eu mostro para vocês certinho o ponto né. E agora aqui ó, eu tenho que mexer bem, para não deixar grudar e nem queimar na panela. O prestígio ficou pronto ó, do recheio. E fica assim gente ó, esse é o ponto ó. Na hora que você puxa ele assim ó, e ele está mais durinho sabe, não está tipo mole igual na hora que coloca o leite condensado e o leite ó. É porque aqui ele está bem quente né. E esse é o ponto ó. Aí agora é só esperar o bolo acabar de assar né. Desenformar e eu vou tentar cortar esse bolo no meio. Para poder passar esse recheio né. E passar a cobertura de chocolate. Aí agora eu vou preparar a cobertura de chocolate. Para fazer a cobertura que eu vou fazer um brigadeiro né. Não, como eu falei para vocês, não vou fazer chantilly. Ó, vou colocar uma colher de margarina. Uma colher bem cheia. Mais ou menos, não muito, muito cheia né. Mais uma colher. Vou colocar também gente ó, uma caixinha de leite condensado. Esse aqui eu vou usar um leite condensado mais molinho né. Não tão denso. Para fazer esse brigadeiro ó. Vai a caixinha toda. De leite condensado. Aí ó, aqui já coloquei a margarina e o leite condensado. Vou colocar gente, meia xícara de chocolate em gotas. Se vocês quiserem fazer na casa de vocês, vocês também podem colocar achocolatado. Eu vou colocar esse em gotas mesmo né. Aí aqui ó, eu vou mexer bem. E ele, esse chocolate em gotas aqui ó, ele vai derreter. E vai dar um ponto de brigadeiro. Quando ele estiver quase no ponto de brigadeiro, eu volto para colocar o creme de leite. Então vou mexer bem aqui né. E esse doce aqui gente ó, de coco, na hora que for fazer, tem que tomar bastante cuidado. Porque ele esfirra bastante aqui no fogão ó. Então tem que tomar bastante cuidado para não se queimar né. E aqui as gotinhas estão derretendo ó, derretendo. E a cobertura que eu estou fazendo ó, como vocês podem ver, já está no ponto de brigadeiro ó. Está mais durinha né. Se deixar esfriar aqui ó, já fica um brigadeiro de panela. E agora eu vou desligar o fogo e vou colocar uma caixinha de leite, de creme de leite ó. Ó, uma caixinha de creme de leite. E vou mexer bem. Até misturar né, com o doce do chocolate ó. E esse daqui gente ó, vai ser a cobertura. Nem no caso ainda está quente né, vou deixar esfriar um pouco. Também porque o recheio e a cobertura já está pronta. Aí agora falta desenformar o bolo e cortar ele no meio né. Vou deixar aqui esfriando ó. Então já está pronto também a cobertura e o recheio. Desenformei o bolo aqui gente, olha que lindinho que ficou. Eu sei que esse formato aqui ó, de forma que eu fiz. Que tem esse buraco no meio, não é forma de fazer bolo de recheio. Eu até tinha comprado essa forma aqui gente ó, está vendo que ela é bem redonda ó. Só que eu não tenho uma base grandona né, e eu não queria cortar o bolo. Tipo assim, cortar o bolo em pedaço, para levar ele em pedaço. Quero levar ele inteiro, porque daí a gente vai passar o dia dos pais ali na casa dos meus irmãos né. Então eu preferi fazer assim mesmo. E eu vou tentar fazer assim, espero que dê certo. Aí o que que eu vou fazer? Eu coloquei no fraco aqui, e eu vi gente ó, comprei até a linha para poder fazer. Que passar a linha assim ó, caiu aqui. Passar a linha assim ó, para poder cortar o bolo né, no meio. Vamos ver se vai dar certo. Eu vi que dá certo né, vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar cortar aqui né, e já eu volto. Consegui cortar o bolo, eu só passei para essa bandeja aqui ó, e ó ficou cortado certinho gente, olha que bonitinho ficou. E agora eu vou passar o doce que eu fiz, que é o de prestígio né, para poder rechear o bolo. Acho que eu vou pegar uma colher, que é mais fácil. E eu não vou molhar o bolo, porque o bolo gente já tá bem fofinho. Então não vou molhar. E eu não vou molhar o bolo, porque o bolo gente já tá bem fofinho. Já fiz o recheio aqui ó, e ó que bonitinho que ficou, ficou bem recheado. E agora eu vou colocar a calda né. Que eu fiz ó. E eu vou dar um jeito de colocar essa calda todinha aqui ó. Vai ficar um bolo bem simples né gente, mas vai ficar uma delícia, tenho certeza. Porque eu experimentei essa calda aqui ó, e ficou maravilhosa. Vou passar aqui em volta ó. E esse restante que sobrou aqui ó, vou colocar dentro desse buraco aqui ó, para ficar tipo um bolo meio que vulcão sabe. Ó, na hora que cortar, na hora que cortar, o bolo escorre né. Ficou assim. Aí agora ó, vou aproveitar também e vou colocar algumas gotinhas de chocolate em cima ó. Olha que delícia. Não muito, nem só com as coisas para fazer enfeite mesmo. O bolo ficou pronto gente, só não ficou muito bonito né, mas ficou bem recheado. E tenho certeza que ficou uma delícia. E eu fiz nesse formato de forma aqui gente ó, por conta desse, dessa coisinha aqui ó né, desse prato aqui para poder coisar. E eu tipo, essa tampinha aqui ó, eu consigo levar assim ó, lá para a casa dos meus irmãos, sem precisar cortar ele nos pedaços né. Aí eu levo ele inteiro ó. Daí fica bonitinho também né gente. Aí chega lá amanhã, depois do almoço, a gente corta. Então meus amores, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar né, mais um vídeo aqui no canal. E se vocês gostarem de vídeos assim, de receitinha, deixe seu like, porque eu amo gravar esse tipo de vídeo gente. Para quem me acompanha já há algum tempo aqui no canal, sabe que eu gosto muito de cozinhar né. E sempre gosto de trazer para vocês esse tipo de conteúdo. E se esta é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem vindo. Já te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau.